Bom dia a todos, obrigado. Aqui é o Luiz André, eu sou gerente-geral da Cressol, aqui em Patrocínio Minas Gerais. O que a Cressol vai fazer aqui na Fianabon? A Cressol é uma cooperativa de crédito, onde ela pode atender todas as linhas do valor do ar, atender as empresas, as pessoas físicas, em produtos e serviços, consórcios, cartão de crédito, conta corrente, vários produtos e serviços. Aqui na feira, estamos aproveitando a oportunidade, estamos apresentando nossos produtos e serviços com excelentes condições de taxas. Você que está aqui fazendo o seu financiamento da linha Água, seja lá qual for a sua necessidade, estamos com excelentes condições de financiamento. A Cressol, ela nasceu junto com o deputado. E agora está aqui trazendo todas as suas ideias e benefícios para o patrocínio. Vamos aproveitar. Obrigado. Sim, a Cressol já está presente aqui em Patrocínio há um ano. E mesmo assim já mostrou vários resultados positivos e que podemos crescer além muito, muito mais. Trabalhar com o maior número de cooperados e explicar esses produtos que a cooperativa fornece. Não vamos ficar aqui só em patrocínio, não. Nós estamos expandindo já em outras cidades. Obrigado. Obrigado.